Carol, o que que aconteceu? Fechou? Fechou o que? Irmão? Vamos lá ver o que que tá acontecendo. Vamos. O que que tá acontecendo? O que que aconteceu? Bate na porta pra chamar ele. Bate na porta de novo. O que que você veio fazer aí? Hein, Carol? Carol? Pronto, olha aqui. Sorvete, ela tá te oferecendo sorvete. Faz um sorvete aí pra mim, tá por diante doido. O que você tá fazendo, Carol? Tá pronto? Então entrega aqui pra mim. Olha lá, entrega lá pro Queiroz. Isso. Faz um pro irmão. Olha lá, o irmão também quer um sorvete. Faça pra ele, dá pro irmão. Leva pro irmão, Carol. Obrigado. Tem que fingir que tá comendo, você viu. Hum, que delícia. Top. Pronto, Carol. Agora fala tchau pra eles. Fala tchau, gente. Eu vou tomar banho. Acabou logo.